É, o que acontece? Como foi a chance que eu tive na vida, qualquer pessoa que entrasse na loja, podia ser um morador de rua, eu acreditava que era um comprador. E, 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 então, tipo, a chance de você vender mais é muito grande, porque a maioria dos vendores tem essa mania de querer acertar, ah, esse cara tem grana, esse cara não tem, e é um erro muito grande. E trata diferente. Eu falo pros meus vendores, meu, você tem que, ó, eu tenho um exemplo que um menino lá, tem um colégio lá perto da escola, chama Mario Ward, e tinha um menino que ele saia lá sempre, e ele ia olhar, menino, tipo assim, 12 anos, 11 anos, ele ia lá olhar os carros. E um dia ele falou assim, pô, quanto tá esse ômega? Aí eu, ah, tá, sei lá, não lembro agora, 50 mil reais, não lembro. Ele falou, pô, dá um cartãozinho. Pô, eu peguei, dei o cartão pro moleque de 11, 12 anos lá. Ele tava com o uniforme da escola, ele foi embora. A tarde ele voltou com o pai dele e comprou o carro. Então, tipo assim, pô, chegou o moleque lá, o uniforme de escola, quem, dependendo do vendedor, não dá nem atenção. E você julga, né? Julga, julga, pô, os caras não têm ganho, então é isso. Então, por isso que eu me sobressaía, porque eu não, pô, peguei uma chance de vender. Eu não tinha uma cartela de clientes, nada, pô, eu não tinha ninguém. O que me restava era o que aparecia pra mim. Então, o que aparecia, eu ia atender como se fosse o cara mais milionário do mundo e ir pra comprar com aquele produto que é o melhor produto do mundo. E aí eu comecei a vender muito. Comecei a vender muito. E você consegue ver, tipo assim, alguma técnica, alguma coisa que você fazia de diferente? Porque assim, eu acho que essa coisa da, você dar importância pro cliente, você valorizar ele, já é uma parada que, principalmente o cara que vai mal vestido, né? Sim, sim. Ele, pô, ele tá acostumado a ser maltratado, né? A maior técnica que eu usava e eu uso até hoje, eu tento ser amigo do cliente. Então, por exemplo, já chegou cliente na loja lá pra comprar carro e eu falo, não, meu, esse carro ele é legal, mas dá pra você esperar entrar um melhor pra você, dá pra você entrar um carro mais legal, um carro menos rodado. Então, assim, eu sempre via o lado do cliente, não o lado da loja que eu trabalhava. Então, às vezes eu deixava de vender um carro, isso eu faço até hoje. Às vezes eu chego um cliente lá e falo, ó, gostei desse carro, quero comprar esse carro. Vou dar um exemplo. O Pablo, que era zagueiro do Corinthians, tá no Flamengo? Ele deixou uma Mercedes GLE, só que não é a Coupé, ela é quadrada. É um carro, a MG, é um carro fera demais. Pensa num carro legal, mas é um carro ruim de vender, que é um carro... Todo mundo quer a Coupé, quer a redondinha. Esse modelo é um carro ruim de vender. E ele deixou esse carro na loja pra vender, deixou lá na minha loja pra vender. E chegou lá, o carro ficou lá pra vender, tava uns seis, sete meses, não vendia. Chegou um atacante do Fluminense, vou lembrar o nome dele até o final do podcast. Se eu lembrar, eu falo aqui. Chegou pra comprar o carro e eu falei, ó, eu vou te vender o carro. Só que é o seguinte, amanhã eu não pego esse carro, eu não pego o carro. O que eu posso fazer, você vai deixar consignado na loja. Porque é um carro ruim de vender. É um carro muito bom pra usar e ruim de vender. Então, comercialmente ele é ruim. Então, pra mim pôr um dinheiro e ficar engestado meu dinheiro, eu não pego esse carro de volta. Eu coloco pra vender, a hora que vender, você pega o seu dinheiro. Então, eu tô te avisando, porque se eu vou te vender agora, vai passar um ano. Você vai vir e falar, pô, como você não compra? Então, eu tô te avisando antes. E eu perdi a venda. Ele falou, pô, então eu não vou comprar. E não comprou. E depois passou mais um tempo, veio o meu padrinho de casamento, que é o João Vilaça. E ele veio, ele adorou o carro. Eu falei, meu, é um carro ruim de vender. Se você quiser comprar, você compra. Mas amanhã, quando você quiser vender, eu coloco consignado na loja. Eu não pego o carro na troca. E ele comprou mesmo assim. Então, tipo assim, eu fui extremamente honesto. Então, essa é a maior técnica que eu tenho com meus clientes. Eu falo a verdade. Porque é o seguinte, o que eu penso? Pô, não veio um, não comprou o outro, não veio e comprou falando a verdade? É isso. Então, às vezes, a ansiedade de vender, a pessoa acaba omitindo uma informação ou mentindo. E é onde a pessoa se perde. Porque amanhã, essa pessoa vai sair da loja, vai pra outra loja, vai descobrir a verdade. E fala, pô, aquele cara não foi honesto comigo. Cara, eu não sei se você já viu, mas tem um filme cristão de uma loja de carro? Você já viu esse filme? Não. Cara, esse filme é muito bom, cara. E acontece o seguinte, é um pastor, né? Que... Ele é bem famosinho, porque ele faz vários filmes numa pegada semelhante. Vai gostar pra caramba. É emocionante. Ele é A Virada. E ele tem uma loja de carro, ele pegou lá e tal, não vai muito bem, não sabe vender. E uma repórter vai fazer uma matéria falando do mercado de carro usado. Só que o objetivo da matéria dela era mostrar quanto desonesto eram os vendedores de carro usado. Porque você não tem uma tabela, até tem uma tabela, mas o cara consegue fazer uma variação muito grande de um preço pro outro. E ela vai filmando, vai mostrando vários. Quando ela vai na loja dele, ele faz exatamente o que você falou. Ele fala assim, olha, cara, esse carro aqui teve um problema. E aí sai uma matéria nacional falando que o mercado era desonesto, mas que a loja dele era a única. E ele quase quebrando. Cara, assiste esse filme, você vai se emocionar. Sério? Sério, muito bom, muito bacana essa história. Hoje, o diferencial hoje da TK, da minha loja na internet, é isso aí. Porque o pessoal, eu passo a credibilidade. Eu já anunciei Peugeot, ela fala, gente, tô com Peugeot aqui, 150 mil reais. Eu não compraria por esse preço, eu ando de Mercedes. Eu anunciei, tem anúncio meu falando isso aí. E eu vendi o Peugeot, então, tipo assim, eu falo a verdade. Foi um cliente que foi levar uma Lamborghini Aventador lá na loja. E esse carro tinha um histórico. Andou na terra, pintou um paralama. E ele envelopou o carro de verde, um histórico. E eu falei, ó, e ele tinha rodado tudo, as lojas, nenhuma loja vendia. E ele foi na minha loja. Eu falei, eu anuncio, só que eu vou falar a verdade. Se vai vender ou não, eu não sei, mas eu vou falar a verdade. E ele falou, beleza. E eu fiz, gente, tô aqui, olha só esse carro, Lamborghini Aventador, sobe as portas. Seguinte, esse carro aqui, pintou esse paralama aqui, andou na terra. Eu ainda ponho os prints. Carro 4 milhões, joga fora, pintou o paralama, joga fora. Andou na terra, joga fora, não presta mais. Tá aqui o carro. Também não vendeu, mas eu falei a verdade. Entendeu? Mas é isso. Mas eu vou falar a verdade, eu não vou mentir. Não tenho por que mentir. Porque o que não serve pra você vai servir pra ele. Então, pra que eu vou mentir pra você comprar esse meu carro? Se ele pode chegar amanhã, eu falo na verdade de comprar. E aí eu vou ficar refém da minha mentira. Então, esse é o diferencial que eu tenho da minha credibilidade. Minha credibilidade não tem preço, não tem valor. Entendeu? Cara, aquele aqui bacana, cara. Tchau.